Música Esse aí, ele tinha quantos anos aí? Tinha 10, né? 10, vamos. E ali em cima? Aqui, ele tinha 11 anos. Nessa época, o senhor nem imaginava que ele um dia ia ser jogador de seleção brasileira, né? Não, eu imaginava que ele poderia ser um jogador, né? Mas na seleção, eu não imaginava, mas acreditava. Muitas vezes ele preferia o dinheiro da passagem do que o dinheiro do lanche. Mãe, eu quero pelo menos a passagem. Era aquele dom, era aquele desejo de treinar. Às vezes, ele não vai, meu filho, não é bom, mãe. Muitas vezes eu ia com ele, às vezes ele ia só. E era difícil, como coração de mãe, nem uma mãe nem um pai quer ver seu filho passar feito, né? Ele foi convidado para ir para o peneirão, né? E passou, então, aí não pude mais estudar. E o coração de mãe, como é que ficou quando o Douglas teve que sair de casa? Uma menina, apertada, né? Muito apertada, igual aquela música do Zezé. De que eu saí de casa, minha mãe me disse, né? Mas é um mundo, é grande, né? E é o dom que Deus deu a ele. E a gente teve mais que apoiar. Hoje a senhora sente recompensada pelas... Demais. É só vitória. É cada degrau que ele sobe, é a mão de Deus que está ali, amparando ele. Como é que ficou o coração de avô quando sobrou a convocação do Neto? Rapaz, ficou muito triste, né? Ficou triste? É, ficou triste, sei lá. Um avô rosto que deu. O senhor ficou emocionado, né? Defeito. Chegou a chorar também? Ainda. Ave Maria. E quando vê ele jogando? Aí vai ser grande, viu? O senhor só pensar nisso já trava a garganta. É. Eu pensava que era Marquinhos que ia perceber. Eu pensava que Marquinhos, o pai dele, era quem chegava a esse ponto, sabe? Porque ele jogava. Jogava muito, muito, muito. Aí ficou para o filho, né? Em quantos minutos você chegou? Quatro minutos. Quatro. Isso aí você já sabe decorar. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.